Sexto dia da novena, São Piu de Petrotina, que amastes os enfermos mais do que vós mesmo, vendo neles Jesus, e em nome do Senhor operastes milagres de cura no corpo, devolvendo a esperança de vida e a renovação no Espírito. Rogai ao Senhor para que todos os enfermos, por intercessão de Maria Santíssima, possam experimentar o vosso poderoso patrocínio, e por meio da cura física, possam acolher vantagens espirituais que os levem a agradecer ao Senhor e a louvá-lo eternamente. Se, depois, eu sei que uma pessoa está aflita, seja na alma ou no corpo, o que eu não faria junto ao Senhor para vê-la livre de seus males? Com prazer, carregaria sobre mim todas as aflições para vê-la salva, oferecendo em seu favor os frutos de tais sofrimentos, se o Senhor assim me permitiste, São Padre Pio. Coroinha do Sagrado Coração de Jesus Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e vos será aberto. Aqui estou batendo, buscando, pedindo a vossa graça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, tudo o que pedires ao Pai, em meu nome, ele vos considerar. Ao vosso Pai, em vosso nome, eu peço a graça. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras nunca. Apoiando-me na infalibilidade de vossas santas palavras, eu vos peço a graça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Ó Sagrado Coração de Jesus, a quem é impulsivo não ter compaixão dos infelizes, tem de piedade de nós, míseros pecadores, e concedei-nos a graça que vos pedimos por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa e nossa Eterna Mãe. São José, Pai Adotivo do Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce e Sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Deus Eterno e Todo-Poderoso, que destes a São Pio, presbítero, a graça singular de tomar parte da crucificação do vosso Filho, e que por seu mistério renovastes as maravilhas de vossa misericórdia. Concedei-nos, por sua intercessão, que, associados continuamente aos sofrimentos de Cristo, sejamos com alegrias conduzidos à glória da ressurreição, pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.